E mais uma novidade, eu, mesmo na correria que eu tenho da pousada, da minha casa e dos meus clientes, eu não consegui muito hoje, esse novembro, lembra que eu fiz aqui? Vocês não vão lembrar. Por quê? Por causa dessa correria eu acertar as coisas, né? Mas quase, quase, nesse mês eu já consegui chegar, eu acho que nos 3.150 reais. Vai, vamos botar 3.000. E o mês passado eu consegui 4.000, esse mês eu tô nos 3.000, vai pra não, que eu não parei pra fazer conta, ainda que eu não tive tempo. Tô tão feliz, professor, muito feliz, muito, muito. Professor, bom dia, bom dia. Aí eu sinto falta quando eu não consigo participar todos os dias. Olha, hoje eu não tenho pergunta. Eu quero que você fique de dedo cruzado, porque hoje eu vou apresentar o meu trabalho pra dona daquela franquia lá em Juqueí, que tem uma fala pra mim. Hoje vai ser a prova. Fica de dedo. Legal. Eu tenho você como mestre, né? Eu já tenho certeza que o trabalho é meu. Sim, sim. Agora é hora de colocar a prática, né? Você já se mostrou capaz, sabe? É. Quer uma dica? Quer? Longe? Por isso que eu tô aqui falando. Então, qual é a dica? Seja você. É. Dica. Vou anotar. Seja você. É. Seja você. É. Não seja eu lá. É. Seja você. Ela convidou você pra ir lá trabalhar. É. Ela não convidou o professor. É verdade. Ela se encantou com você. Ela se encantou com aquilo que você sabe fazer. É. Então, vai lá e relaxa. Faz aquilo que você sabe fazer. Só isso. Mais nada. Coração. Olha o coração batendo aqui. Eu sei disso. É igual tirar carta de carro, né? Sabe aquele exame de carta. Ai, meu Deus do céu. Que loucura. É. Faz aquilo que você sabe fazer e pronto. E mais uma novidade. Eu, mesmo na correria que eu tenho da pousada, da minha casa e dos meus clientes, eu não consegui muito hoje trabalhar, esse novembro. Lembra que vocês não vão lembrar. Porque, por causa dessa correria, eu acertar as coisas, né? Sim. Mas, assim, quase, quase, esse mês eu já consegui chegar, eu acho que nos 3.150 reais. Vai, vamos botar 3.000. Já o mês passado, eu consegui 4.000. Esse mês eu tô nos 3.000, vai pra não. Que eu não parei pra fazer conta, ainda que eu não tive tempo. Tô tão feliz, professor. Muito feliz. Muito, muito. Outubro, novembro. Mas novembro tá, novembro tá. Novembro não fechou ainda. Mas eu não vou conseguir, professor, trabalhar do jeito que eu tava, por causa das outras tarefas. Mas... É isso que é o fantástico da gente fazer o que a gente faz. Você tem liberdade. Você tem liberdade pra... Hoje eu não vou, mas amanhã eu vou. É. É verdade. Eu não sei se o pessoal entendeu o que a Joarina falou sem eu perguntar, né? É. Mas obrigado. Porque a Joarina, no mês de outubro, ela faturou quanto? 4.000 reais. Isso. E agora, no mês de novembro, que o mês de novembro ainda não terminou, ela já fez quanto? Não passou dos 3.000, ainda que eu não parei pra fazer conta. Mas tá isso. 3.000 eu cheguei porque eu consegui pagar umas dívidas. As minhas contas do mês de dezembro já. Porque do dia de outubro eu guardei pra pagar novembro. E o dia que eu ganhei, já paguei umas de dezembro pra poder trabalhar tranquila. Então deixa eu só entender. Não sei se o pessoal já fez conta aí, né? A Joarina, pra quem não sabe, eu vou deixar pra ela falar pra vocês. Quando que você entrou no nosso curso, Joarina? Oi gente, eu sou a Joarina, eu moro em Boiçucanga, sou aluna do professor da turma de setembro. E assim, ele me mandou, vai pro campo de batalha, eu fui. E não me machuquei. Não me perdi. Então a Joarina, então presta atenção, ela entrou em setembro, setembro, quem sabe contar outubro, novembro. Ela tá com a gente há praticamente 60 dias. Em 60 dias, a Joarina falou pra nós agora que ela já fez sete mil reais. Exatamente. Quatro em outubro, três em novembro. É que ela vai ter que fazer outras coisas. O mês de novembro parece que não vai ter mais entrada. Vai ter alguma entradinha, mas não vai ter mais entrada, né? Mas se a gente fosse computar que nós estamos no dia 19 e que o mês tem aí 30 dias, nós estamos aí com dois terços do mês, você fez três mil. Isso. Se fosse trabalhar mais uns dez dias, iria passar dos quatro. Com o sol que tá aqui, as pousadas lotadas, eu ia estourar a boca do balão. Se você, uma projeção sua, se você não tivesse esse outro convite, né? Que dúvida gostosa, né? Que dúvida, ai, que dúvida cruel, que dúvida gostosa. Que zona de conforto, que colchão de conforto, né? Profissional. Eu vou abrir mão de atender porque tem um projeto maior ali na frente. É. Quanto você acha que você faria agora em novembro se não fosse esse convite? Olha, professor, eu vou falar que essa não é nem projeto maior. Olha, que você aconteceu na minha vida de uma forma que é um comprometimento meu, entendeu? Como a reflexologia tá me dando essa estabilidade real, as portas estão se abrindo. Eu acho, professor, que se eu trabalhasse, eu pegasse esse feriado, todo que eu peguei lá, tudo... Ai, professor, eu tenho até... eu acho que ia chegar num... num seis mil reais. Não, é, é um cinco mil, vai, porque lá gira muito como aquilo que eu te falei, né? As pessoas vão fazer cabelo, vão fazer reflexologia. Sim, professor, porque tá lotado aqui, com a graça de Deus. O sol gritou, então... Eu ia chegar num... Pessoal, é isso que eu prometo para os meus alunos. E a Joarina, eu conheço a Joarina porque fica uma dica para o aluno. Eu não tenho carinho especial pela Joarina. Eu tenho carinho especial por todos os alunos. Só que é impossível não lembrar da Joarina. Por quê? Porque ela, todo dia, ela tá aqui presente com a gente. Quase todo dia. Se ela não tá aqui na telinha, eu vejo que ela entra aqui, ela deixa uma mensagenzinha para nós. Então, você, meu aluno, minha aluna, que quer aprender, que quer surfar nessa onda da Joarina, né? É pegar o curso e fazer, tá junto com a gente, perguntar quando tem dúvida, né? Ela tá aí querendo um estímulo meu, né? A benção, ela tá querendo a benção do professor para ir lá. Você entendeu, é isso mesmo, vai lá. É isso mesmo, professor. A benção da reflexologia para você. Exatamente, professor, é isso. Olha, muito obrigada. Eu tenho certeza que daqui a um tempo eu já vou tirar foto na frente dessa franquia que eu tô indo trabalhar. Pra você ter orgulho e eu também, né? Tô com muito... Toda a ser. Eu já de uniforme toda... Toda, toda. Uma senhora de 65 anos se sentindo sererepe. Tá vendo? Ah, você trouxe agora uma informação. Tem pessoas que falam, ah, né? Desculpa usar o termo, né? Ah, tô muito velha pra fazer reflexologia. Isso e aquilo. A nossa menina aí falou a idade dela, sem eu perguntar, né? Então, vocês viram. E aí, a idade é um fator, né? Mas, professor, essa reflexologia, que me desculpem os jovens, mas ela veio, eu acho que mais pra nossa idade. Porque é o trabalho que você faz sentada, né, professor? Você não tem... Você só tem que estar disponível, entendeu? Eu acho que é pra gente mesmo. Me desculpem os jovens. Eles conseguem atender mais que a gente. Mas eu acho que ela é pra nós mesmo. Ele veio, o criador colocou essa possibilidade no universo pra alertar-nos. Pra ver, não, gente, não tem que parar, não. Vai lá, vai estudar, se dedica, vai pro campo de batalha e que dá tudo certo. Não é? Trabalho sentado, professor. É, boa, sentadinha lá e tal. Legal. Então é isso. Eu vou falar com você. Beijo. Faz o seu melhor beijo. Como eu coloquei aqui, ó. Pode, seja você. Com certeza, professor. Faz ali aquilo que você já fez. Quem com várias clientes. Só faça isso. Mais nada. Mais nada. Não invente. Sabe? Agora não é hora de inventar. Agora não é hora de você colocar algo a mais. Tá? Agora não é hora de você fazer aquilo que você vem fazendo e que vem dando resultado. Verdade. Verdade. Tá bom? Sempre que há. Continua nessa batida, né, professor? Ah, eu fiz isso. Deu certo. Deu certo já com 20, 40 clientes. Eu vou fazer o mesmo. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Vai lá, faz o mesmo e tal. Não queira... Ah, uma coisa. Uma dica pra você, então. Fala, fala. Provavelmente vai acontecer. Deixa eu ver o horário aqui. Tenho cinco minutos. Você... Uma dica pra você e pra todos que estão aqui, tá? Você vai ser o foco da atenção lá no local. Quantas pessoas trabalham lá? Nesse espaço que eu vou ficar, tem três salas de massagem. Uma, duas, três de maca e a minha sala. São três terapeutas. É tranquilo essa parte. Isso. Se proteja, né? Se proteja. Energeticamente, porque você está chegando. Você será o foco da atenção.